E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo de Poké Aliens, dessa vez a parte 3, né? Chegamos aí na parte 3 e terá os Poké Aliens adicionais, né? Que são os Aliens, tanto os adicionais da saga clássica, como os 3 Aliens adicionais de Alien Force. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando então aqui pelo Bala de Canhão. Bala de Canhão seria aí tipo normal e tipo pedra, né? Normal porque é um tipo, né? Que a gente não tem um conceito definido do que é, não tipo normal. Enquanto pedra, porque é um dos tipos mais defensivos, né? Porque o Bala de Canhão tem uma defesa, né? Incrível, por causa da sua carapaça. Então como movimentos, ele teria aí o Body Slam, né? Que é jogado de corpo, que faria total assim, porque ele é um Alien todo grandão, né? Referência dele se jogar assim, né? Em cima do adversário. Também teria aí o Rollout, né? Que é a referência aos poderes dele, né? De se tornar um esferiço aí rolando por cima dos inimigos. O Protect, né? Que, como eu disse, ele é um Alien que tem muita defesa e proteção. E Volteco, que é a investida do trovão. É, tipo, vocês se perguntam, nossa, Daniel, o que é que tem a ver o Bala de Canhão com o Volteco? Ele nem é tipo elétrico. Primeiro, não é necessário você ser um tipo elétrico pra ter um movimento tipo elétrico. Segundo, ele tem todo sentido com esse ataque. Por quê? Por causa que Canhão Bolt, que é o seu nome em inglês, tipo Bolt, faz total referência com eletricidade, né? Então, parece que ele tem esse movimento e até porque seria muito legal ele usando ele. Como os status, né? Ele teria o HP 100, ataque 85, defesa 125, ataque especial 50, defesa especial 120 e velocidade 90. Como a habilidade anterior, o Rock Reed, ela evita o Pokémon levar dano por recuo. E ao Mega Evoluir para Bala de Canhão Supremo, ele ganharia aí o tipo metal, né? Tipo pedra e tipo metal, né? Porque é metal porque a gente sabe que o Bala de Canhão Supremo é todo metalizado e tal. E como os status, né? Eu tenho que pedir desculpa pra vocês porque aqui no outro vídeo, né? No vídeo anterior, eu fiquei acrescentando HP no Zerick quando o Mega Evoluir. Só que quando ele Mega Evolui, não muda o HP. Então, desculpa aí galera, erros técnicos, né? Mas ele teria aí o HP ainda 100, ataque 100, defesa 130, ataque especial 45, defesa especial 130, velocidade 95. Teria a mesma habilidade e bora pro próximo. Se o Pós-Selvagem teria esse tipo grama, né? Sem enrolâncias, ele teria aí o Frenzy Plant, né? Um movimento que ele faça crescer plantas do chão. Coisa que a gente não vê os Pós-Selvagens usando na série. O Kevin, ele já usou essa habilidade, né? Quando ele absorveu lá o Omnitrix no episódio Armandus Part 1, a gente vê ele usando esses poderes dos Pós-Selvagens. Então, eu falei assim dele usar esse movimento. Também teria aí o Recover, né? Que é um movimento de regeneração. A gente sabe que as florais não podem se regenerar. E, inclusive, tanto o Fogo Fato como o Gosling poderiam aprender esse movimento. Porque ele tem a capacidade de se regenerar. Também teria o Seed Bomb, né? Que faz alusão às suas berinjelas explosivas. E, por fim, teria o Dig, né? Que é Cavar. Que ele usa esse movimento aí na própria série, né? Do Benesse. No episódio Lobisband. E Fecha dos Monstros com o Red. Em Status, ele teria aí o HP 85. Ataque 91. Defesa 94. Ataque especial 60. Defesa especial 94. Velocidade 90. E, como habilidade, teria aí o bom e velho Overgrowth, né? Que é uma habilidade em que, quando o Pokémon está na vida amarela, os poderes do tipo Grama são aumentados. Blitz Wolfer seria tipo normal e tipo Dark. Normal porque ele é um animal, né? E todo animal no Pokémon é associado ao tipo normal. E tipo Dark porque ele é um lobisomio, né? Faria total sentido. Então, ele teria aí como movimentos ou o Sonic Boom ou o Hyper Voice, né? Porque foi um animal que faria uma alusão a seus gritos sônicos, né? O Weevil Sônicos. Shadow Cloud porque ele tem, né? Asgars, né? A gente vê que o Yano Dush, ele dá uma arranhada aí no Omnitrix, né? Precisa do Lobisband. Bulls, que é uma referência ao seu super salto. E também teria Double Kick porque ele pode chutar, né? Então, eu poderia colocar o Night Slash. Seria melhor, né? Que é referência aí, né? A noite, né? Lobisomio, Noite de Loshé e tal. Então, seria melhor esse ataque do que o Double Kick. E como status, teria o HP 98, ataque 90. Defesa 83, ataque especial 99. Defesa especial 76, velocidade 87. E como habilidade, teria ou o Intimidate, né? Porque ele pode intimidar os inimigos com aquela cara, né? De lobisomem todo, né? Aquele dentão dele. Ou o Moxie, né? Que é uma habilidade aí que o Pokémon, quando derrota outro Pokémon, ele fica mais forte. Com a habilidade aí do Maitiena, não Maitiena? É baseado em Lobo. Então, eu falei que tem do Blitzwolf, né? Que é um Lobo, ter essa habilidade também. Glutão. Bom, o Glutão teria tanto puro como turvo, né? O Glutão puro seria veneno e fada, enquanto o turvo, venenoso e dragão, né? Bom, os dois são do tipo venenoso, porque eles podem disparar, né? Coisa da boca, né? Ácido, gosmo, explosivo da boca. Mas o puro seria do tipo fada, porque ele é todo bonitinho, certinho, né? Enquanto o turvo é aquele negócio lá mais feio, monstruoso. Mas vocês poderiam dizer assim, ah, o Glutão turvo, no desenho, a gente vê que ele é melhor que o puro. Não é mais poderoso, porque ele pode disparar gosmo sem comer alguma coisa antes e também pode comer comida orgânica. Mas o tipo fada leva vantagem contra o tipo dragão. Então, você tá errado. Não. Ó, por que que um é tipo fada e o outro é tipo dragão? E, mesmo assim, dá certo, né? Porque o tipo venenoso, ele resiste a tipo venenoso. Só que o tipo dragão, ele leva o super efetivo para o tipo fada. Então, é dano neutro. E pro puro funciona do mesmo jeito, porque, como eu disse, né? Venenoso, resiste a venenoso, mas fada leva o super efetivo para venenoso. Então, dano neutro do mesmo jeito. Então, seria uma referência ao fato deles serem iguais, né? Mesmo sendo subespécies com características diferentes, eles são o mesmo Arjen ou o mesmo Arjenmon, né? Então, como movimentos, ambos teriam Slut Bomb. Também teria o Leak, né? Que é a referência à língua deles, né? Também teria aí o Hyper Raio, né? Já o Turvo teria o Dragon Pulse. Ambos fariam referência ao fato deles poder disparar a cor da boca e tal. E também, ambos teriam Stock Power, que é uma referência ao fato deles terem um estoque, né? Porque essa deck literalmente significa estoque. Estocar, né? Estoque, energia e depois dispara, né? Porque eles podem, né? Estocar toda a comida que os gourmandes comem, vão para um estoque lá, universal deles. Como status, os dois teriam o mesmo status, né? Seria HP 82, ataque 50, defesa 70, ataque especial 135, defesa especial 70, velocidade 59 e como habilidade teriam aí o Glutone. Essa habilidade serve para comer uma berry antes de chegar na vida vermelha. Assim, recuperando a vida, né? Que se chama Glutone, né? Porque é praticamente gula, né? Comer a berry antes da hora. É lógico, né? Para esse sentido com o Glutone. O Hidden seria do tipo normal, né? Que ele é praticamente um referência ao Ditto, né? Porque eles têm praticamente o mesmo nome, né? Em inglês, o Hidden também é Ditto. Então, ele teria o Double Team, o Focus Punch, né? Porque ele pode bater. Ele teria aí o Headbutt, né? O cabeçado, né? Porque ele tem aquela crista na cabeça. E o Agilete. Como status, o HP seria 96, ataque 60, defesa 50, ataque especial 50, defesa especial 50. E como habilidade da Teriyo Normalize, né? Que é uma habilidade que deixa todos os movimentos do tipo normal. Ou seja, se ele tivesse um Flamitor, usando essa habilidade, ele viraria do tipo normal. Assim, teria vantagem porque ele ia ganhar Stab em todos os movimentos, porém, nenhum tipo de Pokémon leva super efetivo para tipo normal. Então, teria seus prós e contras, mas, enfim, bora para o próximo. Snareo seria tipo Dark e Psíquico, né? Dark porque ele é uma Mumia e Psíquico, para que eles dêem esse negócio de Corode, né? Que hipnotiza e transmuta as criaturas e tal. Então, já começa aí com Hipnoses, né? Que é um movimento que faz com que o adversário durma, né? Eu sei que o Snareo não faz dormir, mas ele hipnotiza, né? Por causa dos Corode lá e tal. Também teria aí o Scary Face, né? Que, por causa que ele é um alien assustado, né? A gente vê que a Mumia, né? No desenho, ela faz uns caras assustadoras, né? Também tem o Embrulhar, né? Que é um ataque meio mesmo, mas vai referenciar o fato dele, praticamente, desse Embrulhar por causa das atadoras dele. E o Fall Play, que é um ataque aí que seria Stab ao tipo Dark. Como HP teria 89, ataque 89, defesa 55, ataque especial 61, defesa especial 44, relação de 84 e como habilidade teria o Mumia, né? Que é uma referência a ele ser um Mumia e ele seria uma habilidade que não faria nada. Mas quando um adversário encostasse, né? Entrando em contato com o Snareo, ele ganharia essa habilidade Mumia. Ou seja, ele não iria fazer nada, né? Ele perderia a habilidade dele e ficaria com o Mumia. Frankenstrike. Ele seria Dark e elétrico, né? Não tem nem o que reclamar. Ele teria aí o Thunderbolt ou Zap Canyon, né? Que ambos fazem referência ao seu disparo elétrico. Thunder Punch. Ele mesmo já usou esse golpe no Ops do Monstro do Max. Mega Punch e Thunder Wave. Como HP teria 90, ataque 91, defesa 93, ataque especial 104, defesa especial 94, velocidade 50. E como a habilidade teria o Magnet Pool, que é uma referência ao fato dele poder usar o Magnetismo, né? A sua letração como forma de Magnetismo. E essa habilidade faz com que o Mek prende os Pokémon do tipo Metal. Ou seja, ele não pode fazer substituição. Ele vai ficar preso no turno lá, né? O Mega Olhos é do tipo normal, porque a gente não sabe distinguir ao certo o que ele é. Ele teria aí o Mean Look, né? Que é uma referência aos seus olhos, né? Que o Mean Look é um ataque que faz referência à visão, né? Ataque óptico, essas coisas. E o Hyper Raio, pelo fato dele poder disparar um raiozão do olho. Ele também poderia ter aí o Thunderbolt, né? Por causa que ele pode usar eletricidade, né? Ele pode disparar raios elétricos. Então ele teria o Tree Attack, né? Por causa que esse ataque dá tanto o Bunny, né? Que deixa o bicho queimado. Dá paralisia e ele congela, né? Isso aí é referência ao fato dele poder usar raios flamejantes e raios de gelo. Como HP, ele teria 90. Ataque 61. Defesa 70. Ataque especial 106. Defesa especial 67. Velocidade 89. E como habilidade, ele teria Compode Ace. Que é uma habilidade aí que dá mais precisão aos seus movimentos. Iguana Ártica, ele seria do tipo gelo. Com movimentos, teria o Ice Beam. O Giga Impacto. O Hail, né? Porque mesmo ele não podendo fazer nevar. Que é um movimento que faz nevar. Mas mesmo ele não mostrando na série que faz nevar. Ele poderia aprender, né? Que a gente tá na lógica aí do mundo do Pokémon. E também teria o Dragon Cloud. Porque ela é um Iguana, né? Então, se for mais, ele deve ter umas garras, né? Ele pode usar ataques com garras. Bom, como HP, ele teria 80. Ataque 88. Defesa 67. Ataque especial 100. Defesa especial 65. E velocidade 83. Como a habilidade teria aí o Ice Body, né? Que é uma habilidade que permite com que recupere a vida, né? Quando tá nevando. E como ele tem o Hail, então daria tudo certo, né? A habilidade perfeita. Quando o Mega Evolui para Iguana Ártica Suprema, ele ganharia o tipo dragão. Ou seja, o Dragon Cloud teria Stab, né? E seu HP seria 80. Ataque 100. Defesa 79. Ataque especial 105. Defesa 79. Velocidade 80. E a sua habilidade de mudar seria o Refrigerate, né? Que é uma habilidade aí que deixa todos os movimentos... Deixa os movimentos do tipo normal no tipo gelo. Ou seja, o Giga Impact seria tipo gelo. Ou seja, ganhar Stab. Cuspidor. Ele seria venenoso, porque ele pode disparar a coisa da boca. E dragão, porque ele é todo monstruosão, né? Ele teria aí o Slug de Bomb. O Crunch, né? Que é mordido, né? Já que ele tem um dentão, né? Que pode morder e tal. Ele teria o Toxic, né? Um Stab aí do tipo venenoso. E Dragon Dance. Um Stab do tipo dragão. HP 67. Ataque 90. Defesa 78. Ataque especial 98. Defesa especial 69. Velocidade 45. Como habilidade, ele teria o Corrosione. Que é uma habilidade que ele pode envenenar qualquer Pokémon de qualquer tipo. Inclusive o próprio tipo venenoso. E até o Metal que resiste. Que é imune ao venenoso. Chocante seria do tipo elétrico. Ele teria aí o Thunderbolt, né? Que é a referência aos ataques elétricos dele. Double Team. Referência ao fato dele poder se multiplicar. Hyper Voice. Porque ele pode usar golpes sonoros. Confirmado isso. E Charge. Porque é meio que carga, né? Referência aí à eletricidade dele. HP 55. Ataque 45. Defesa 60. Ataque especial 123. Defesa especial 60. Velocidade 95. Com a habilidade de atrio estática. Com a habilidade que quando o adversário encosta nele, ele acaba ficando estático, né? Eletrizado. Estrela Polar seria aí do tipo metal, né? Porque ele pode magnetizar e tal. Magnetizar metal. Então ele teria movimentos aí totalmente referentes a isso. Ele teria o Metal Sound. O Flash Cannon. Magnet Bomb. E Protect por causa que ele pode fazer aqueles escudos, né? Com isso. Com o campo de força e tal. Então como HP, ele teria 85. Ataque 30. Defesa 110. Ou... 110. Ataque especial 95. Defesa especial 125. Velocidade 75. E como habilidade teria a mesma do Frankenstrike, o Magnet Pool, né? Que é referência aí pro demagnetizar, né? Porque prender um Pokémon do tipo metal, né? Então faria total sentido. O Ratch seria aí do tipo lutador, né? E ele é praticamente um alien que luta bastante, né? Tem vários movimentos aí de luta. Ele teria aí o Dragon Cloud, né? Por causa que ele tem a garra, né? A garra dele. E Dragon Cloud é garras do dragão. Então é referência dele ter esse ataque. Darkest Lariat, que esse movimento seria apenas uma referência ao Incineroar. Por causa que ele tem esse movimento. E o Ratch, do albido, lembra o Incineroar Shine, né? Então seria só pra fazer uma comparação, né? O Brick Break, né? Que é quebra-tele, né? Ou quebra-tijola, né? Porque o Ratch tem cara de quebrar em tijola, né? E o Rage, porque é raiva, né? O Ratch é um alien cheio de raiva. Como HP, ele teria 96, ataque 109, defesa 80, ataque especial 45, defesa especial 60, velocidade 106. Como habilidade teria aí o Intimidate, né? Porque mesmo ele sendo um alien mais cômico, ele intimida bastante os inimigos, né? Como a gente vê aí na série. Ao Mega Evoluir para o Rato Supreme, ganharia aí o tipo Dark, né? E com isso, o Darkest Lariette seria a Stab, né? HP seria 96, ataque 120, defesa 95, ataque especial 55, defesa especial 70, velocidade 120. Teria a mesma habilidade. Nanomech seria aí do tipo normal, porque ele é um humanoide e tal. E metal, porque ele é um chip, né? Ele tem todo esse negócio de tecnologia e tal, né? E tal, são material chips, né? Então, e também ele pode criar uma bioeletricidade, né? Então, a maioria dos movimentos dele seria referente a isso. Ou seja, o Charge Beam, Focus Energy, Flash Cannon ou IP Raio, né? Todos fazem referência a isso. E o Minimum Nice é porque ele pode, é um referência a fato dele por ele se encolher. Como HP teria 95, ataque 40, defesa 35, ataque especial 110, defesa especial 35, velocidade 102. E como habilidade teria o Levitation, porque a gente sabe que ele pode voar. E por último, mas não menos importante, o Gigante, que seria aí também tipo normal e metal, né? Por ele ser humanoide. E a gente vê aí na série do Omniverse, né? Que ele é feito de um metal, né? Tanto que o Kevin absorveu ele. Ele teria aí como movimentos o Flash Cannon, né? Por causa do raio que ele pode disparar. Ele também teria o Stomp, né? Que é praticamente um pisão, né? Porque ele é grandão, pode dar um pisão. Também teria o Mega Punch, né? Que ele pode dar um murrão. E Extreme Speed, né? Que é uma referência a outra de Redemão Supremo. Em que por um erro do Super Omnitrix, o Gigante adquire os poderes à super velocidade, né? Mas, se ele fosse um Pokémon, essa seria uma habilidade... Seria um movimento meio raro, né? Meio difícil de se conseguir. Por quê? Primeiramente, ele teria que ter a Pedra, né? Específica pra poder Mega Evoluir para o Gigante Supremo. E também, ele teria que fazer meio que um sistema de Egg Group, né? Que é cruzamento de Pokémon, né? Que é meio que assim. Você tem um Charizard, quer ter outro. Você tem que cruzar, né? Você pode cruzar com um outro Pokémon que tá no seu Egg Group, né? Ele não é qualquer Pokémon. Ele tem que tá no seu Egg Group. Por exemplo, um Salamence e um Charizard. Dá certo, né? Tipo, se o Charizard for fêmea, aí vai nascer um Charmander, né? Porque o Pokémon sempre vai nascer baseado no Pokémon que a mãe é. Então, pra você ter um Pokémon com determinado movimento, por exemplo, você quer ter um Salamence com um Extreme Speed. Daí você cruza com um outro do Egg Group dele, no caso do Charizard, né? Daí você ver se ele pode aprender o Extreme Speed. Daí o Pokémon que nascer, né? Ou seja, o Belgon, né? A forma inicial do Salamence, né? Ele nasceria com esse movimento, né? Então, pro Gigante seria da mesma forma, né? Teria que, pra ter um Gigante com o Extreme Speed, teria que cruzar ele com o outro do Egg Group dele pra poder ele ter esse movimento. Então seria bem complicado, né? E é uma referência ao fato do Gigante só ter usado uma vez, né? Esse é um erro, né? Do Super-Homini Triggs, então é isso. E como o Stazer teria aí o HP 100, ataque 128, defesa 90, ataque especial 126, defesa especial 96, velocidade 89, com a habilidade teria aí o Mod Break, que essa habilidade praticamente ela faz com que um Pokémon que tem Levitate, né? O Pokémon que tá no chão, né? O certo é que ele não poderia alcançar o que tem Levitate, mas com essa habilidade ele pode alcançar. E isso é referência ao fato do Gigante, né? Ser grandão e poder alcançar os oponentes que tão voando, né? E a sua Fama Suprema, né? Como eu disse, ele poderia atingir com a Pedra, né? A Pedra específica. E seria praticamente a mesma coisa, né? Se eu mudaria os Stazer aí, né? HP 100, ataque 148, defesa 100, ataque especial 146, defesa especial 106, velocidade 99. E é isso, galera! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as minhas favoritas e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Deixa muito like, galera, que deu muito trabalho para fazer esse vídeo por causa da grande quantidade dos Aliens Moons. Se vocês quiserem uma parte 4 aí com os Aliens de Supremacia e Alienígena, deixem nos comentários. É isso, falou e tchau! Tchau!